Música Fim de jogo aqui no estádio Romão Farias, a Santa Maria voltando a reanimar o torcedor Vence e vence bem a equipe do BH, estou aqui com o atleta Pantico, jogador muito rodado Que todos nós conhecemos aqui na nossa região Pantico, boa noite, parabéns para a vitória que você tem a dizer do jogo de hoje Uma vitória muito boa, de um time muito bom, um time que tem uma qualidade Deu trabalho no primeiro tempo, centramos e voltamos para o segundo tempo, fizemos para cá Eu estava agora frisando com o vice-prefeito, eu não sabia que nós tínhamos um campeonato de alto nível E eu só me sinto satisfeito por estar participando E estou aqui com dois jogos e vi que o nível do campeonato só tem a ganhar os torcedores Então parabéns Santo Nácio Tá aí a palavra do Pantico, obrigado Pantico Obrigado Vamos junto aí Falou aí conosco o atacante do Santa Maria e o Pantico